Oi gente, eu sou a Carol Grossi, eu tenho 20 anos, sou nascida de Guarulhos, jogo no Esporte Clube Pinheiros, sou posta e um título importante na minha carreira foi o bronze no Mundial em 2019 e recente agora foi o título do Paulista Sub-21. Eu comecei mais com meu pai mesmo, meu irmão já jogava um pouquinho vôlei, tinha acabado de começar, meu pai sempre incentivou a gente a fazer esportes, essas coisas e a gente sempre descia ali na quadra que a gente tinha no meu prédio para tocar, dar manchete e aí eu fui pegando o gosto. Eu gosto muito do Michael Jordan, depois que eu vi o documentário dele, eu achei muito show a personalidade. Nossa, eu acho que eu sou muito determinada, pode ter alguma coisa que eu não conheço, tenha dificuldade, mas eu vou continuar tentando, tentando até conseguir. Ser campeão olímpica, é isso, esse é o foco, o principal é esse.